Música 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 Você está aqui, gente, o que agora você vai por? Você está aqui? Você está aqui, gente, olha! Você está aqui, gente, o que você vai por? Você vai por? Você vai por isso! Você vai por isso? Aqui é Sonikara, Sonikara! Direction Essad, voilà! Nós estamos aqui com todos os artistas. Sonik é aqui, Anoissad. Seja aqui em Saouda. Seja aqui em Saouda. Não, 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 não.